E bem pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um episódio da nossa série de vida dos jogadores onde nós hoje vamos ter o nosso primeiro confronto decisivo desta temporada agora no Belenenses de regresso à nossa Liga Portuguesa que eu queria tanto regressar porque no Ofenheim não tive assim grande destaque e então regressei à Liga Portuguesa desta vez para representar durante 3 temporadas o Belenenses estou muito contente por regressar vamos ver o que é que nos reserva ao futuro estou aqui a jogar um bocadinho de last session a descontrair antes do jogo mas agora vou comer a minha namorada está a dormir chegou a bocado do trabalho chegou a bocado do trabalho e ela está muito cansada eu também tenho que ir comer mas eu depois também vou para a pele e comer mas vamos pôr aqui o meu jogador a cozinhar então deixa lá os videojogos estou muito ansioso por marcar mais golos nesta nova temporada pelo Belenenses vou cozinhar aqui vou desligar porque senão dá direitos de autor aqui a música e nós não queremos e mais logo vamos ter o nosso primeiro desafio o primeiro desafio na temporada contra o Roma para a Liga Europa o Belenenses não está na Liga de Champions mas eu acho que devia estar na Liga de Champions voltar para que este ano consiga colocar o Belenenses numa boa posição no campeonato para já fizemos dois jogos pelo Belenenses e depois tive também a minha estreia na seleção portuguesa que adorei jogar com grandes craques como o William Cravalho Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Gonçalo Guedes alguns dos convocados para o encontro amigável que tivemos que tivemos no episódio anterior estou muito grato pelo Mr. Fernando Santos termos querido para integrar a seleção apesar de não ter jogado o jogo inteiro só joguei a segunda parte mas adorei estar com grandes craques portugueses e grandes lendas do futebol que é onde eu espero estar um dia num grande clube o meu desejo como todos vocês sabem é integrar no plantel principal do Sporting mas enquanto isso não acontece vou estar aqui vou estar aqui em Belém durante três épocas aqui é o serviço do Belenenses espero conquistar a massa associativa do clube todos os adeptos e dar muitas alegrias aos adeptos do Belenenses olha a minha esposa já acordou portanto ela queria ir comer então é isso que eu vou fazer opa a minha esposa tem que ir para banho aqui está o criado está um bocadinho e já viro está um bocadinho suja ah ah vou ser grosso Ha, ha, yes, a fêmea. Mas ela já comeu. Não tá comendo banjinho. Ha, 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 cardúl. Oh, barbo. Torb. Benshfarben. Dugasibar. Torb. Tariq. Ralf. Illinois. Ibadawig. Oh, Rishi. Lambovuna. Lambollala. Kanashuna. Tharbetib. Rufiasba. Shibnoy. Norbetish. Hey, Rishi. I think this relationship between us is important. I think she was a good person to follow me in my life. And I think she will support me in all the decisions that I have to take. Now I'm going to put her to take a drink. Oh, great. Go. 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 Vou acelerar aqui pessoal para ver se o meu personagem atinge o nível 3 de carisma. Ok, ele já atingiu. Olha minha esposa, vamos só descansar um bocadinho antes do jogo? Ela está a dormir onde? No sofá. Ela está a ter um cochilo no sofá, a sério. Mas ela já tem o nível 2 de guitarra. Ela já tem o nível 4 de guitarra, veja só. Estou a dizer o nível 2, WTF? Ah, está no bom, ok. Pronto, e agora vamos ver então se dá para fazer o quarto. Olha, eu também vou ter uma roupa. Pronto, agora vamos só treinar um bocadinho antes do jogo. Fazer uma corridinha que é para então passarmos para o jogo contra a Roma pessoal. Vai ser o meu primeiro desafio no Belenso pessoal, vamos lá. E tem que mudar as roupas. As roupas de treino tem que mudar porque ainda tenho as cores do Ofanheim. Quer dizer, ainda estou a treinar com o equipamento do Ofanheim. Tem que pedir, tem que... Tem que vestir as cores do... As cores do Belenso. Minha namorada, vá... Não esquece de ir para a casa! Tem que ir para a casa, tem que ir para a casa! Tem que ir! E pronto pessoal vou deixar aqui a minha namorada a descansar Eu também já fui para a reunião antes do jogo Eu também já fui para a reunião antes do jogo E já nos vemos no jogo pessoal Fui até já Já nos vemos no estádio E vai pessoal Estamos aqui no jogo ponto à Roma No jogo da Liga Europa Vamos ver como é que vai correr o jogo da Liga Europa Espero que estejam a torcer por mim Que eu marco o meu segundo golo aqui pelo Belenenses Bora pessoal apoiar Estamos a entrar em campo Agora sou patricionado pela Nike Pessoal vamos ver como é que se for Aqui em Belen está o estádio Sério A primeira vez que o Belenenses Aqui estou eu A primeira vez que o Belenenses vai à Liga Europa É uma estreia também para o clube E para mim na Liga Europa Aí está a equipa Estou na frente com o Diogo Viana E o Galmeida Pessoal Médio Zid Eduardo Henrique Jonathan E não consegui dizer o resto E aqui estão os craques da Liga Europa E aqui estão os craques da Liga Europa E são todos melhores que eu São todos melhores que eu Bora lá agora sou patricionado pela Nike Bora lá dá o pontapé de saída Já dei o pontapé de saída Vamos lá a equipa Joga bem lá para a frente Bora lá a equipa Já passou a bola à minha equipa Então vamos Então vamos Já damos assistência Toma Vamos a ganhar Roma Toma É nosso O primeiro é nosso Caladinha Escaladinha Roma Caladinha Toma Toma É isso É nosso Já Caladinha Roma Escalada Cruzamento partido da minha jogada Escaladinha Roma Caladinha Aqui o craque joga muito Toma Aqui o craque joga muito Bora mano Grande surpresa porquê comentador Bora, bora, bora Bora equipa Atira lá para a frente Olha lá, olha eu a pedir Bem atrasado, enganou a defesa Enganou Ai André, ai caras Não podes falhar assim caras Estou eliminado e conseguiu fazer o bote Bora equipa Estudem mano, coloca aqui, direita Bora Passa, muito perigoso Consegue colocar aí Vou para a cabeceira Não, coloca aqui Não, coloca aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá equipa Tente de preparar o jogo A partir de trás E se eu passo logo Agora para o velho Bora, bora, bora Bora, bora, bora Senta-o Ele deixará o ícola Passa do gol Depois fica até a bola Passa do gol Para a bola Passa do gol 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 Esta bola vai cair no momento em vez de cabeça. Está encerrada a primeira parte. Bem, vamos para a segunda parte e bora lá. Bem, vamos para a segunda parte. Bem, vamos para a segunda parte. Bem, vamos para a segunda parte. 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 em 2º lugar o Fulham em 3º e o Romain em 4º porque perdeu conosco estamos em 1º grupo vamos jogar contra Boa Vista é o 3º jogo do campeonato estou no uso inicial vamos ver o que é que acontece e está difícil mas é isso pessoal já sabe até o próximo vídeo e fui tchau 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 tchau